Feliz Natal e próspero Ano Novo a toda a galera ao Virrubra. Muita saúde, muita paz e um ano de títulos, de glória, fazer jus a esse manto. Náutico, o maior time do mundo. Náutico! Boa noite, Alcina ao Virrubra, da qual eu tenho orgulho e prazer de participar. Desde a hora que nasci, eu acho. Um Feliz Natal a todos, um 2022 maravilhoso. Rogando a Deus e aos Espíritos de Luz para que sejamos merecidamente Série A no próximo ano. Que o próximo ano novo venha repleto de paz, saúde, felicidade e solidariedade e união entre todos. Feliz Natal, que Deus nos cubra a todos com muito amor, muito carinho e muita saúde. Feliz 2022, torcida ao Virrubra. Náutico do coração, sempre. Náutico! Quero desejar a todos vocês um Feliz Natal e um próximo ano novo na família Alvirrubra. Uma praça da Alexandre Neto e equipe. Deus abençoe vocês, hoje e sempre. Náutico! Alvirrubos de Pernambuco e do Brasil, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, tudo de bom. A todos os torcedores do Timburgo e Pernambuco, um abraço. Fiquem com Deus. Náutico! Saudações Alvirrubos, Feliz 2022, já chegando aí, e muita paz, muita saúde para todos os Alvirrubos, essa nação grandiosa que sempre está presente em todos os, a situação do Náutico. Que aqui esteja, paz e saúde para todos, muita prosperidade que assim seja. Náutico! Boa tarde, amigos Alvirrubos e da Rádio Náutico de Coração, até o Bahia, passando aqui para desejar a vocês um Feliz Natal e um próspero ano novo. Um abraço a todos. De segunda a sexta, a partir das 13 horas, você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timburgo. Programa Náutico de Coração, com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva. Programa Náutico de Coração. Oferecimento. Economizar, a solução é no Mercadinho Dois Irmão. A Ferreira Pinto é a loja de materiais de construção de todas as torcidas. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associado. Diógenes Brasileiro, consultoria empresarial, advogados e associado a todos os torcidas.